A gente sempre acreditou que em uma vida a gente só morre uma vez. O destino me ensinou o contrário. Aos 17 anos, tinha uma vida inteira pela frente, quando eu fui interrompida. Tudo ficou muito diferente nesse momento. A gente acredita que quando uma coisa muito ruim acontece, que a gente alcançou o nosso prazo de validade. Eu sofri um acidente e acreditei, todo mundo acreditou, que o meu prazo de validade havia vencido. Todo mundo menos eu. Todo mundo menos Deus. Eu vim aqui para falar com vocês sobre vida, sobre sobrevivência. E queria pedir a ajuda de vocês. Se vocês não se importaram, eu queria pedir para todo mundo levantar e fazer um exercício junto comigo. Não foi difícil, não é? Está tudo bem? Todo mundo conseguiu levantar? Então, vocês já começam a imaginar a quantidade de pessoas que não podem fazer isso. E não importa quanto esforço elas façam, elas nunca vão poder. Pessoas em cadeiras de roda, em cama, tetraplégicas, paraplégicas. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos e se imaginassem deitados. Então, vocês vão imaginar que atrás de vocês está o chão, na frente de vocês vai estar o teto. Então, ao redor vão estar as pessoas. Agora, devagar, abram os olhos e sem mexer nenhum músculo, nada, absolutamente nada, olhem, tentem olhar, nem a cabeça, nem nada, só os olhos. Tentem olhar para os lados. Tentem ver o que vocês são capazes de ver, entendendo que na frente de vocês só tem o teto. Imagina você passar a sua vida tendo só isso como movimento, tendo só isso como perspectiva. Então, vocês imaginam o seguinte, isso parece uma história deprimente, mas não é. Porque eu, aos 17 anos, sofri um acidente que me deixou assim. Para fazer o primeiro exercício de vocês, foi levantar, eu demorei cerca de dois anos, dois anos e meio. Porque isso não foi uma coisa desesperadora, ao contrário, esse era o meu poder. Isso era o que eu podia. Eu podia ver, eu podia pensar, e eu pensava o suficiente para poder modificar a minha situação. Eu pensava o suficiente para ter raiva daquela situação e ter o poder de fazer alguma coisa. Esse poder, todos nós aqui temos, com certeza, chama vida. O poder da vida é o maior poder que alguém pode ter. Enquanto a gente está vivo, a gente pode ter um impacto no mundo que a gente vive, nas pessoas. E é exatamente por causa desse impacto que a gente tem ou deixa de ter que eu acabei me propondo a ser uma pessoa que está aqui hoje. Eu, aos 17 anos, sofri esse acidente e fiquei completamente imóvel, tetraplégica. E, honestamente, na hora, eu não estava nada positivo. Como eu não tinha nada a perder, eu só podia ganhar. Então, eu comecei a lutar. E lutei mesmo. Vocês não têm ideia. Eu consegui realmente dar muito trabalho para todo mundo. Além do trabalho que eu tinha, eu dei muito trabalho. Eu deixava todos os enfermeiros loucos, os médicos desvairados. E eu tive muita sorte, porque eu era atleta, eu era jovem, eu tinha recursos. E eu ainda tive um cara sensacional, que era um fisioterapeuta chamado Bill, que teve poliomielite e ficou 20 anos numa cadeira de rodas. E, quando eu conheci esse ser de outro planeta sensacional, ele corria maratonas. Ele não ganhava nenhuma, mas corria e chegava no final de todas. E ele resolveu dedicar a vida dele a ajudar outras pessoas a fazerem uma coisa parecida. Quando ele ouviu falar que tinha uma brasileira, que não falava inglês, que perturbava a vida de todo mundo, que o médico me dava duas horas de fisioterapia, eu falava, escuta, eu faço o quê com as outras 22? Era impossível ficar daquele jeito. Então, eu falei, para mim não dá, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E o Bill, a coisa mais importante que ele fez é que ele sempre cantava para mim aquela música que dizia, you've got a friend. E isso não é só dizer, ah, eu sou teu amigo, porque amigo, acho que todo mundo tem. Mas o que ele estava dizendo é que nós dois éramos cavalos malhados. Eu tinha encontrado alguém que tinha a mesma situação que eu. Nós éramos igualmente teimosos, igualmente obcecados, igualmente defeituosos. Nós éramos dois chatos, insuportáveis, com a mesma gana de brigar. Então, isso me complicou um pouco, porque eu não conseguia convencer médicos e outras pessoas de que eu podia fazer o que eu estava me propondo. E quando ele viu que eu tinha a mesma... Ele se curou sozinho, falar nisso. Ele não tinha nem hospital, nem médico, nem nada. Ele lutou sozinho. Então, quando ele viu aquela chatice toda, ele se propôs a me ajudar. O trabalho do Bill foi justamente passar isso para os outros. Já eu tive uma reação muito diferente. Eu, quando comecei a melhorar, comecei a mudar a minha situação, tudo o que eu queria era esconder. Eu realmente não queria que ninguém soubesse que eu tinha uma desabilidade. Aquilo, para mim, era um defeito. Eu queria muito esconder. Eu passei dez anos, dez anos depois do meu acidente, eu, com sucesso, enganava todo mundo. Eu treinava para andar de um jeito que ninguém tivesse a menor ideia de que eu tinha uma paralisia ainda. Ainda tenho um sintoma das minhas pernas e continuo enganando todo mundo maravilhosamente bem. Cada vez melhor. Só que uma coisa mudou. Vinte anos depois que o acidente aconteceu, quer dizer, dez anos depois, eu já estava enganando todo mundo. Vinte anos depois, eu voltei para o Brasil e criei o primeiro time de polo equestre feminino que já teve no Brasil. A gente já tinha polo, mas não feminino. E foi justo isso que acabou sendo uma cilada para mim, porque eu fui falar sobre o meu time, fui fazer uma entrevista, e algum repórter das antigas, aqueles caras que têm uma memória dos infernos, me pegou no pulo, me desmascarou. Liga, nossa, aquela menina que quebrou o pescoço, que ficou na cadeira de rosa. E, resultado, a mídia na minha porta. Eu me senti muito mal. Vocês não têm ideia do que é as pessoas começarem a conferir a você poderes que vocês não têm. Então, quer dizer, você até pode ter um poder num certo, num dado momento, mas, no final, todos nós somos pessoas de carne e osso, normais, não é? E, de repente, eu via na televisão, nos jornais, as pessoas tampavam lá, mulher maravilha, super mulher, Highlander, eu comecei a me sentir uma farsa. Porque eu sei que eu não sou nada disso. Eu sou só a Christine. Eu briguei numa hora porque não tinha opção. Eu brigava, eu ficava daquele jeito. Eu precisava brigar. A gente vai falar agora de uma história de sucesso, no esporte e na vida. Aos 17 anos, a modelo Christine Hanbury sofreu um grave acidente e passou a usar uma cadeira de rodas. 20 anos depois, ela transformou a falta de esperança num impulso para uma trajetória pioneira no esporte. O olhar, belo e profundo. A vida de Christine Hanbury pode ser apreciada de muitos ângulos. Os mais famosos são estes, da modelo que estampou o glamour e encantou em vários idiomas. Mas é deste ângulo, em galope, que o mundo hoje faz mais sentido. Nos últimos seis anos, a Christine tem vivido entre os cavalos, os tacos, as bolinhas. Hoje, ela está criando o primeiro time de polo feminino do Brasil, chamado as Amazonas. E o que poderia ser apenas pioneirismo, acredite, é quase um milagre. Quando tinha 17 anos, Christine passou por um grave acidente. Atingida na cabeça por uma porta de um shopping no Rio, sofreu edema cerebral, fraturou a terceira e a quinta vértebras. A quarta vértebra se deslocou, comprimiu a medula espinhal. Em poucos segundos, Christine ficou tetraplégica. Quando me falaram, esquece, me arrumaram até um psiquiatra e disseram, ah, você vai ter que se acostumar com sua nova situação. Eu falei, não, obrigada. Não vou, não. Entendeu? Não tenho mais nada para fazer, então, se eu vou morrer tentando. Ou eu consigo, eu morro, mas eu vou morrer tentando. Durante os primeiros seis meses, nenhum movimento, nenhuma sensibilidade no corpo. Eu era bastante jovem, muito cheia de raiva, e isso ajudou a insistir. A persistência ganhou o impulso no esporte. Christine tinha sido judoca e jogadora de vôlei no Flamengo. O fato de eu já ter sido atleta foi o que me ajudou muito a me recuperar também. Eu não teria conseguido se eu não tivesse essa ideia de treinamento, de esforço. Hoje parece incrível vê-la caminhando normalmente, aprendendo as primeiras remadas, e principalmente na cela de um cavalo, jogando, competindo com a mulher mais bem qualificada do polo brasileiro. A improvável recuperação durou dois anos e meio. Os movimentos voltaram aos poucos com incansável fisioterapia e estímulos por aparelhos e exercícios. Hoje, aos 37 anos, Christine tem cinco filhos e apenas a mais velha nasceu antes do acidente. Eu pedi o que é impossível é aquilo que eu ainda não fiz, então nada tem limite. Vira o cavalo para o gol, vai, 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 gol, vai! Beleza! Só disciplina, só empenho, só vontade de lutar não basta. Se você não tiver amor pelo que você está fazendo, se você não conseguir fazer com diversão, com irreverência, e com alegria, normalmente as coisas não dão certo. Aí eu comecei a me dar conta que talvez os super-heróis todos que a gente ouve em historinhas, em desenhos animados, não sejam muito diferentes. Vocês pararam para pensar? Esses carinhas de capicolãzinho estão sempre se escondendo, estão sempre fingindo ser outra pessoa, vocês notaram? Está o Clark Kent lá sempre se enganando, aí ele põe a capinha e fala, uau! E faz um monte de coisa legal. Só que o resto do tempo, ele só quer ser normal. E eu me dei conta que talvez a mesma coisa que a gente imagine que sejam super-poderes sejam, na verdade, defeitos. E eu lembrei de uma música que uma amiga minha apresentou uma vez para mim, chamada A Lista, de Oswaldo Montenegro. Agora, essa frase estava lá escondidinha no meio da música. Eu tenho para mim que muito pouca gente prestou atenção nela, mas ela bateu em mim, assim, uma pancada. Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quanto a gente fica tentando corrigir quem nós somos? Quando, na verdade, a gente devia aprender a encaixar o que nós somos no mundo que a gente vive. E, no meu caso, eu tive sorte que eu peguei toda a minha chatice, persistência, insistência, e coloquei a bom uso. Hoje eu estou aqui passeando, de salto e tudo, aqui com vocês. Mas eu fiz também a minha lista. Eu fiz uma listinha curta para mim, que talvez sirva para mais alguém. Não sei. Uma delas, que eu acho muito importante, é observar o seu prazo de validade. é a gente se dar conta que realmente a gente não sabe quando as coisas acabam. Todo o trabalho, todo o estudo que a gente faz, quando ele funciona, a gente tem que ter um prazo de validade. Um prazo, não é? E a gente não se dá conta que o nosso bem mais precioso, que é a vida, a gente vai empurrando com a barriga sem saber muito bem onde termina. Então, eu comecei a criar degraus. A gente bola alguma coisa, mas a gente sempre tem um prazo para completar alguma coisa. Então, isso, quando você está tetraplégico, é muito fácil. Porque você fala assim, hoje eu vou mover um dedo. Um outro dia você falou, hoje eu vou mover um braço. E o outro, você falou, hoje eu vou levantar, e caminhar, e voar, e sonhar, e fazer o que vocês acharem melhor. Mas tem que ter um prazo estipulado de metas viáveis, de metas que te façam bem. Continuando a lista, seja um pessimista positivo. Muita gente deve estar achando que eu sou realmente maluca, que a pancada na cabeça me afetou seriamente. O que é um pessimista positivo? Pessimista positivo é o seguinte, esperem sempre o pior. Assim vocês sabem exatamente qual o tamanho do problema que vocês têm que encarar. Qualquer coisa menor do que isso é lucro. Então, não tem como sair errado. A ideia é realmente, você espera o pior e lida com o que você tem. Porque daí você sabe exatamente, se você foge do problema, tenta fingir que não é tão ruim assim, fica mais complicado. Dê valor a tudo que você tem e pode. A gente, com frequência, fala poxa, mas eu queria tanto isso, eu não tenho isso, eu não passo aquilo. Ao invés de você falar ah, eu não me movo do pescoço para baixo. Está legal, mas eu respiro, eu penso, eu enxergo. Então, vamos a isso. Então, aí cada vez você conquista mais e aí dá de novo valor ao que você conquistou e busca o que você não pode, mas valoriza o positivo. E, acima de tudo, use o teu tempo. Porque morrer é uma saída fácil, o pior é sobreviver com dificuldade. Então, use o tempo, use mesmo. E uma coisa que todo mundo me dizia, ah, não seja tão exigente como você, eu realmente não sei se eu sirvo como um exemplo. Eu me considero mais uma exceção do que um exemplo, mas para mim isso realmente serve. eu sempre digo para mim mesmo, seja exigente como você mesmo, sim, e muito exigente, ao máximo. Porque, na minha religião, o único pecado grave que uma pessoa pode cometer é desperdício de potencial. Sabe? É você poder e não fazer. Não tem nada pior. Se cada um vai ter uma religião, uma crença, mas se existe um cara lá em cima que te pôs nesse mundo com algum poder e você está jogando fora, isso só pode ser um sério desrespeito contra Deus, contra a natureza, contra tudo. Uma coisa que eu acho muito importante é você construir um grande sonho, construir um plano com um grande sonho lá longe, lá no final, não importa o quanto ele é improvável, o quanto ele é absurdo, o quanto ele parece ridículo, dar o primeiro passo. E não interessa se esse passo é para frente, para trás, para o lado, para cima ou para baixo. O importante é começar. Porque realmente não importa o tamanho do caminho que você tem para percorrer. Se você não der o primeiro, você não vai sair do lugar. O melhor momento para fazer as coisas é sempre agora. Só tem dois dias no ano que não se pode fazer nada. Ontem e amanhã. Então, o momento é hoje, é agora. Eu hoje tenho a minha nova vida. O polo é uma parte muito importante da minha vida. Eu realmente... Uma coisa que eu digo todos os dias quando eu acordo e queria que vocês dissessem comigo é que, a partir de agora, vocês vão sair daqui e hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas. Eu queria realmente, se vocês puderem dizer para vocês mesmos, quando vocês acordam de manhã, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E seguir isso, levar isso a sério, pensar que agora você não desperdiça mais quem você é. Não interessa quem você é, se você é poderoso, se você é pequeno, se você é... O que for. Use. Vamos ver se vocês vão falar isso mesmo, mas vocês vão esquecer. Digam para mim, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Isso, na verdade, é o lema do meu time de polo, que é perder com honra e ganhar com dignidade. Parece que tem alguma coisa errada, mas não é. As pessoas, às vezes, lutam, e quando elas perdem, elas ficam com raiva de quem ganhou, ficam frustradas. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu não acredito em perda. Eu acho que a gente só acaba uma coisa quando a gente chega onde a gente quer. O resto é só parte do caminho, é só um degrau, é só um processo. E ganhar com dignidade é não achar, não ser arrogante, não ganhar e falar agora já é, já sou. Então, eu, por exemplo, eu, às vezes, fico até sem graça quando eu vou em uma clínica de reabilitação e eu tenho muito mais facilidade de andar do que a maioria das pessoas. Eu fico, de fato, sem graça, mas eu penso no seguinte, eu tenho que passar para frente isso. Eu não posso achar que eu tenho que esconder o que eu consegui, eu tenho que distribuir, eu tenho que compartilhar. Isso aqui, no começo, a ideia era parecer que era um obituário. A minha vida começou e foi interrompida. Hoje é uma nova vida que começa, como eu disse, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Cada vez vocês vão ter mais novidades. Essa é a minha família, que tudo isso aconteceu depois do meu acidente. Hoje já cresceram, já foram embora, já estão rendendo dividendos por aí, pelo mundo afora. Para fechar, eu vou fazer todo mundo pagar um enorme mico comigo. Um amigo meu, um grande publicitário chamado Tony Lourenço, fez um jinglezinho para essa palestra. É uma musiquinha. Eu falei, vocês estão brincando que eu vou ter que subir num palco e cantar na frente de todo mundo. Eu não sou cantora, eu tenho uma voz horrível. Aí eu tive essa ideia, vocês vão ter que cantar comigo. Então, se preparem, eu quero ouvir todo mundo cantando. Aprendi que o imprevisto acontece pra ensinar Quanto mais escura a noite mais perto de clarear O meu coração me diz assim A saída está dentro de mim O meu coração me diz assim A saída está dentro de mim Obrigada. Agora só vocês. Vamos lá. Quero ouvir todo mundo cantando. O meu coração me diz assim A saída está dentro de mim O meu coração me diz assim A saída está dentro de mim A saída está dentro de mim A saída está dentro de mim Amém.